Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo eu vou praticar com você a adição e subtração de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Agora, se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver esses outros exercícios aqui, cuja resolução eu publiquei em um vídeo no meu perfil do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com milhões de estudantes. Agora, vamos voltar para cá, para o nosso canal, e acompanhe agora uma explicação para essas adições e subtrações de frações. Vamos começar por essa primeira adição de frações, bem aqui. Como os termos das frações são números pequenos, eu vou utilizar aqui o método rápido, também conhecido como método da borboleta. Acompanhe. Eu coloquei aqui um traço de fração e agora eu vou realizar algumas multiplicações. Veja só, eu vou começar multiplicando aqui 3 vezes 7. Você sabe que 3 vezes 7 é igual a 21, eu já vou escrever bem aqui. Você vai ver, é muito fácil. Em seguida, eu vou fazer essa outra multiplicação aqui. Veja, agora eu vou multiplicar uma vez 7, cujo resultado é 7. Eu vou anotar bem aqui. Em seguida, eu vou multiplicar 2 vezes 3, cujo resultado é 6. Eu vou anotar bem aqui. Agora, veja só, 7 mais 6 é igual a 13. E prontinho, o resultado de 1 terço mais 2 sétimos é igual a 13 vinte e um avos. E aí, você achou fácil ou muito fácil? Deixe aí o seu comentário, eu vou gostar de ver. A gente iniciou multiplicando 3 vezes 7, cujo resultado é 21, eu anotei aqui. Depois, uma vez 7, cujo resultado é 7, anotei aqui. Depois, duas vezes 3, cujo resultado é 6, anotei aqui. Estamos adicionando frações, então fizemos 7 mais 6, cujo resultado é 13, escrevi bem aqui. Essa técnica também pode ser utilizada para fazer subtração de frações. Veja só, aqui está o nosso traço de fração, como 3 vezes 7 é 21, eu escrevo bem aqui. Agora, em seguida, fazemos uma vez 7, cujo resultado é 7, e depois 3 vezes 2, cujo resultado é 6. Finalmente, para escrever o numerador, 7 menos 6 é igual a 1. E a gente pode dizer que 1 terço menos 2 sétimos é igual a 1, vinte e um avos. Eu adoro utilizar essa técnica quando os termos das frações são números pequenos, porque aí o resultado das multiplicações também são números pequenos. Agora, observe essa outra situação, 5 sextos mais 5 dozeavos. Se eu quiser utilizar a técnica rápida, a técnica da borboleta, vai dar certo. Porém, eu vou ter que fazer 6 vezes 12, 5 vezes 12 e 5 vezes 6. Isso vai gerar para mim alguns valores um pouco maiores que eu posso evitar se eu perceber que 12 é um múltiplo de 6. 12 é 2 vezes 6. Então, nesse tipo de situação, fica mais fácil se a gente utilizar frações equivalentes de uma maneira muito especial. Veja só, a segunda fração eu já repeti, porém a primeira eu vou substituir por outra equivalente a ela, porém com o denominador igual a 12. Como assim, professor? O 6, para se transformar em 12, ele é multiplicado por 2. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 5 é igual a 10. Sendo assim, nós podemos dizer que 5 sextos é uma fração equivalente a 10 dozeavos. E agora, com essas duas novas frações, que são equivalentes às anteriores, porém que têm denominadores iguais, fica muito fácil. Porque aí basta repetir o denominador, que no caso é o número 12, e fazer a continha com os numeradores. 10 mais 5 é 15. Então, o nosso resultado pode ser expresso como 15 dozeavos. Deixa eu afastar isso tudo aqui um pouco. E eu afastei assim, você já sabe por quê. A fração 15 dozeavos pode ser simplificada. Tanto o 15 como o 12, ambos são divisíveis por 3. Então, eu vou simplificar dividindo por 3 em cima e embaixo. 15 dividido por 3 é igual a 5. E 12 dividido por 3 é igual a 4. A fração 5 quartos não pode ser simplificada. Ela é uma fração irredutível. Sendo assim, 5 sextos mais 5 dozeavos é igual a 5 quartos. Beleza? Fácil demais, não é verdade? Vamos agora fazer essa subtração utilizando essa mesma técnica. Acompanhe. Percebendo que o 12 é um múltiplo de 6. 12 é 2 vezes 6. Essa fração aqui eu mantenho. E essa daqui, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por 2. A situação é a mesma, porém, estamos fazendo uma subtração. 2 vezes 6 é 12. Aqui está. 2 vezes 5 é 10. Ótimo! Agora, temos frações com denominadores iguais. Fica muito fácil. Eu só repito o denominador, que no caso é 12. E veja que 10 menos 5 é igual a 5. Então, o resultado de 5 sextos menos 5 dozeavos é 5 dozeavos. Beleza? Fácil demais, não é verdade? Agora, observe essa adição de frações. 11 dozeavos mais 7 dezoitoavos. Os termos das frações não são pequenos o suficiente para que a gente possa utilizar o método rápido com tranquilidade. Eu também vejo que 18 não é um múltiplo de 12. Nesse tipo de situação, fica ótimo se a gente utilizar o MMC dos denominadores. Veja só. Se você já aprendeu a calcular MMC, menor múltiplo comum, você vai ver que o MMC de 12 e 18 é muito fácil. É o número 36. 36, de fato, é 3 vezes 12. E ele também é 2 vezes 18. 36 é o menor número natural não nulo, que é o múltiplo do 12 e também do 18. Veja como a gente vai usar o MMC agora. A gente vai substituir essas duas frações por duas novas frações com denominadores iguais. E esse denominador vai ser justamente o 36. Você vai dizer que ficam faltando os numeradores, não é verdade? Veja como a gente vai obter. O 12 para se transformar em 36 é multiplicado por 3. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. 3 vezes 11 é 33. Sendo assim, 11 dozeavos é uma fração equivalente a 33 trinta e seisavos. Agora, o 18 para se transformar em 36 é multiplicado por 2. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 7 é igual a 14. Beleza! Então, 7 dezoitoavos é uma fração equivalente a 14 trinta e seisavos. E vamos em frente. Quando as frações têm denominadores iguais, fica muito fácil. Basta repetir o denominador, que no caso é 36. Aqui está. E fazer a continha com os numeradores. 33 mais 14 é igual a 47. Sendo assim, 11 dozeavos mais 7 dezoitoavos é igual a 47 trinta e seisavos. Beleza! Vamos trabalhar agora com essa subtração de frações. Os denominadores são os mesmos, 12 e 18. Então, a gente já sabe o que fazer. Como o MMC de 12 e 18 vale 36, a gente substitui essas frações por duas novas frações com o denominador 36. No primeiro caso, o 12 para se transformar em 36 é multiplicado por 3. Então, eu multiplico por 3 aqui em cima também. 3 vezes 11 é 33. Aqui está. E essas duas são frações equivalentes. O 18 para se transformar em 36 é multiplicado por 2. Então, eu multiplico por 2 aqui em cima também. 2 vezes 7 é 14. Aqui está. E essas frações aqui são equivalentes. Só que agora a gente está fazendo uma subtração de frações. A gente trabalha praticamente da mesma forma. Eu apenas repito o denominador, que no caso é 36, e faço a continha com os numeradores. 33 menos 14 é igual a 19. Então, o nosso resultado final é 19 trinta e seisavos. Normalmente, eu trabalho assim. Quando os termos das frações são números pequenos, eu utilizo a técnica rápida, também conhecida como técnica da borboleta. Agora, se os termos das frações são um pouco maiores, e eu percebo que um denominador é múltiplo do outro, eu utilizo essa técnica aqui. E se os termos das frações são um pouco maiores, e os denominadores não são um múltiplo do outro, eu tento aplicar o MMC. Na prática, você sempre pode utilizar a estratégia que você achar mais fácil. Acredite na sua capacidade de aprender. Eu acredito. Se você quiser continuar praticando, tente resolver essas adições e subtrações de frações. Eu gravei um vídeo e publiquei no meu perfil do parceiro direto com uma resolução para cada uma dessas continhas. Confira, o link está na descrição e no comentário fixado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, e você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.